E agora a parte que vocês estavam esperando, que é falar de fato do que está rolando nessa gameplay nova. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Começa abrindo aqui, já de cara, de cara aqui, tem essa moça aqui com esse implante aqui no braço esquerdo. E com certeza, só de bater o olho nela já dá para dizer que é entropismo. O estilo de vida dela é entropismo. Vocês estão vendo isso aqui? Tem um par de algemas aqui, e tem um tipo um guarda-chuva rosa em cima, e aqui está escrito toys, brinquedos, em vermelho. Mais para frente vocês vão ver isso aqui, então, toque. Dá para falar com essa mulher aqui, se eu não me engano dá para falar com qualquer NPC. Essa é uma das razões pelas quais o jogo não vai ter uma cidade entupida de NPCs, como uma Tóquio, uma Nova York, uma São Paulo. Porque seria inviável. Claro que computadores muito mais fortes, veja, muito, muito mais fortes que um Xbox One X ou um Series X, vão poder apresentar um pouco mais de NPCs. Mas acreditem, eu não penso que vai ser lotado de NPC num computador que tenha uma Titan RTX, por exemplo. Eu não acredito, não acredito mesmo. Mas vamos lá. Aqui o detalhezinho dessa faixa de pedestres interativa, essa faixa muda de cor. Ainda não foi revelado se isso aqui vai ser personalizável. Se você vai decidir as cores disso aqui e da faixa de pedestres. Acredito que não, porque todo HUD vai ser personalizável. Todo esse HUD aqui. Essa cor azul, essa cor vermelha, até onde eu sei vai ser personalizável. Esse amarelinho aqui. Agora, se essas cores aqui também vão ser, eu acredito que não. Esse bairro aqui, com certeza é um bairro mais pobre. É um subdistrito mais carente. A gente já consegue ver, só pelo tipo aqui, da falta de pichação, da falta de cuidado urbano. A gente já vê que não é um bairro, como é que fala? Um bairro privilegiado, um bairro de classe alta. Pelos veículos que transitam aqui, você também vê isso. Sabe aonde que você nota uma diferença dos veículos na rua, dependendo de onde você esteja? No jogo GTA. Dependendo do bairro que você esteja, você vai encontrar com mais facilidades alguns veículos ou outros. Aqui um quadra, um veículo quadra. Esse veículo aqui é caro, esse veículo que é bom, é a namoradinha dos moradores de Night City. Já falei sobre o quadra para vocês. Isso daqui me parece ser um shopping. Olha o nível dos detalhes. Isso daqui é borracha. Isso aqui é borracha de pneu, de tanto passar em cima desse... Tem um nome isso aqui, me fugiu agora. E olha o detalhe disso daqui da faixa de pedestres. Tá vendo essa textura aqui, que é completamente diferente da textura do asfalto? Diga-se de passagem, a tinta comida do asfalto aqui, é uma demonstração de auto-uso dessa rodovia. Essa cortina aqui cheia de bolinhas é uma das entradas do Lease's Bar. E veja, a pintura desse quadra é completamente diferente da pintura dos quadras que a gente já viu antes. E o modelo dele é diferente do modelo dos outros quadras. Esse quadra aqui tem uma pintura mais... Tipo uma bandeira dos Estados Unidos aqui, é meio laranja. A parte de trás dele é bem diferente, porque não é o Turbo R, né? Considerado por muitos o melhor carro do mundo. Aqui o cartaz da Lease, aquela mulher toda cromada. Vocês mesmos me ajudaram a identificá-la naquela gameplay que eu não sabia quem era. Muita gente foi nos comentários e falou, é a Lease, é a Lease. Elas estão falando da Judy. Judy foi aquela personagem que eu já mostrei pra vocês, tem o cabelo verde, chanel. Ela mexe tão bem com o Brain Dance. Ela aparece em muitas gameplays, já falei dela. Fuck to death, né? Trap até a morte, mais essa bonequinha com o cabelinho aqui, lacinho com a caveira. São lemas, são frases e símbolos da gangue Moxie, que tá aqui. Isso aqui é muito interessante. Sai daí. Isso aqui é muito interessante. Roupa, sintom degradê. Tá vendo aqui, ó? Tem essa marcação aqui, tá no mapa. 25 metros. O que será que é aqui? Não sei, mas algum local de interesse. Aqui a gente tá entrando em Little China. Acho que vocês puderam ver ali. Entrando numa nova área. Então ele tá entrando pela primeira vez no bairro, no sub-distrito Little China. Em Watson. Vocês dão uma olhada nesses prédios, assim, ó. Cheio de escritórios e janelas acesas. E imaginar que dá pra entrar em tudo isso. Isso é loucura, gente. Esse mapa é muito, muito grande. Aqui a gente tá subindo pra um segundo nível de Night City. Aqui vai subir pra um terceiro nível. Essa cidade tem várias camadas. Mais outra camada aqui pra cima. Hotel. A C.D. já confirmou que nós vamos poder explorar os quartos de hotel. Vamos poder nos hospedar em hotéis. Hackear quartos de hotéis. Descobrir segredo de hóspedes. Reparem que tem uma construção gigantesca por cima de todos esses prédios. Isso aqui é um mega building. É um mega prédio, né? Lembra? Os mega prédios, eles são construídos por cima de tudo que já existe na cidade. Essa parte do diálogo deles é muito boa. Vou até voltar aqui pra eu poder falar com vocês do que eles estão falando. Peraí. Basicamente o que o Johnny Silverhand tá dizendo pra personagem aqui é o seguinte. Do jeito que eu tô vendo as coisas acontecerem aqui, só tem duas coisas te esperando nesse prédio. Ou é você dar o fora daqui, ou vão dar o fora com você. Ele tá querendo dizer que é uma emboscada. Que é melhor sair daqui porque isso aqui é uma emboscada. E aí o que acontece? Ela pega e responde pra ele assim. O que que eu perdi? O que que eu não entendi? O que que aconteceu que eu não tô sabendo? Porque ele tá falando isso pra ela. Ele tá levantando essa questão. Ó, isso aqui é uma armadilha, hein? O que que você tem que fazer? Olha só, tá dizendo. Vá até o Clube Clouds de noite. E aí isso é um update do job. Isso daqui é uma atualização de um trabalho que a gente pegou. O nome da missão aqui, o nome do trabalho é Amor Automático. Aqui, Automatic Love. Quem foi que deu esse trabalho pra gente? Aí ele diz. A garota do Brain Dance. Ela tá escondendo alguma coisa. Não é coincidência que a gente já tenha visto dois membros da Gang Tagger Clause aqui no prédio. Ele tá falando da Jury. Ele tá levantando uma suspeita em relação a outro NPC. Ele vai fazer muito isso. Ele vai fazer muito isso. Não só isso, mas ele vai fazer bastante isso ao longo do jogo. E aí você tem três opções aqui, ó. Pra falar com ele. Por que você não confia na Jury? Você pode responder que os Tagger Claws têm uma relação, digamos assim, uma relação próxima ao Arasaka. E você também pode responder de modo sarcástico. Ah, você tá de bom humor hoje, hein. Porque ele tá, enfim, ele tá mais ou menos reclamando. Ele tá alertando ela. Então é o seguinte. Ele vai fazer muito isso. O trabalho dele é colocar a coisa na tua cabeça. Entendeu? Essa é a função dele. Ele vai ficar enfiando a tua cabeça. Ele vai ficar dando dicas. Então ele pode tá ajudando e pode tá atrapalhando. Por que que ele desconfia da Jury? Não sei. É a hora que o personagem pergunta. Mas você tá desconfiando da Jury por quê? Ela pergunta pra ele. Ele pega e fala. Já ouviu falar em algo chamado intuição? Ela diz, ah, entendi. O que você tá querendo me dizer, então, na verdade, é que você tá contando história pra boi dormir. É um momento ali em que os dois meio que provocam o outro, mas o Johnny dá o recado dele. Cuidado. Cuidado. Eu acho que é uma armadilha. Não confia na Jury. Ele tá tentando levantar a suspeita de que a Jury não é confiável. Muito legal. Detalhe das luminárias parecendo nuvens mesmo. Tá vendo aqui, ó. Subiu o ícone. Isso aqui é ícone que são coisas que vocês podem interagir. Tá vendo? Esse amarelinho aqui tá com cara de chip. Ou seja, devem ser coisas que a gente pode puxar o personal link, que é aquele fiozinho que sai do pulso, e acessar. Aqui o bartender tá perguntando o que você vai querer beber. E ele diz qualquer coisa que me deixe bêbado mais rápido. Aqui o Johnny tá reclamando o seguinte. Ele vai ficar o jogo inteiro assim, pelo que eu tô percebendo. Ele tá dizendo o seguinte. Porra, você vai conversar com mais um filha da puta viciado em sexo? Dois viciados em sexo num único dia é demais até mesmo pra mim. Basicamente é isso que ele tá dizendo. Ele tá se referindo a esse tal de tom aqui que a gente tem que encontrar, tá vendo? A gente vai ter que conversar com esse camarada. Essa missão, lembrando, foi dada pela Judy. Uma lupazinha, provavelmente coisas que nós vamos poder investigar. Olha, eu não aguento mais de vontade de poder fuçar tudo, investigar tudo, vasculhar tudo, porque eu sei a capacidade técnica da Judy de criar histórias incríveis. Diga-se de passagem, tão vendo esse olhinho vermelho aqui? Olha isso aqui. Pode significar uma câmera de segurança que pegou a gente, e a gente não deveria estar aqui. Talvez a gente tenha invadido, ou pode ser um guarda. Aqui tá o horário, são nove e meia da noite. E o cara tá dizendo, clientes não são permitidos aqui. Isso daqui é um local pra apenas as pessoas que trabalham aqui. O interessante, eu acho que eu fiz esse comentário no outro vídeo, mas eu faço agora de novo, é que uma das coisas que eu mais gosto de jogar legendado, não só pela questão da voz original, é porque no legendado, você vê pessoas falando inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, você vê franceses, italianos e pessoas de outra nacionalidade falando inglês com sotaque pesado. Isso é muito massa, cara. Isso é muito foda. E esse aqui, por exemplo, tem um sotaque australiano. Outra coisa, esse camarada aí, era o tal do Woodman, que a gente tinha que encontrar naquela missão. Que se eu não tô enganado, é a missão dentro do Clouds. Ou seja, são alguns spoilers que a gente tá vendo aqui. A tal da missão Amor Automático, envolve tudo isso desde o primeiro momento que eu mostrei o vídeo aqui, das primeiras imagens do vídeo que eu tô mostrando aqui. Porque essa gameplay que eles estão mostrando da Xbox aqui, ela é toda partes, partes de uma missão que foi dada pela Judy, lá do Liz's Bar, pra que a gente fosse até o clube Nuvens e resolver um mistério qualquer. E aí a gente tinha que ir no escritório do Tom, desculpa, escritório do Woodman, que é aquele careca que a gente viu, meio australiano. A gente fala com ele, ele pede pra gente vazar de lá. Ele fala, vocês não, clientes não são permitidos aqui, eles não mostram o que que acontece. Porque provavelmente tá dentro das opções que a gente vai poder, que a gente vai poder tomar. E aqui ó, tá dizendo que pra terminar a missão, ou pra dar continuidade até a missão, você tem que deixar o Clouds, que é o clube. É simplesmente sair do clube. Tem uma opção, tem uma condição opcional na missão, que é você voltar lá pra falar com o Tom, aquele cara que tava deitado na cama, e perguntar a respeito da Evelyn. Quando você vê a gente conversando com o Tom a respeito da Evelyn, aquilo lá é uma opção de gameplay. A gente estava fazendo essa parte aqui, opcional. Agora, eles estão mostrando uma segunda opção, em que você não foi falar com o Tom, você foi direto no Woodman, que deve ser o gerente, o dono do Clouds. E vocês reparem que, diferente do GTA, nós puxamos uma arma, nós estamos atirando algumas pessoas, e não tem nenhuma sirene de polícia, ou estrelas de procurado. Até porque a polícia não tem como adivinhar as coisas. E a polícia não é estatal, ela é privada. Esses xizinhos aqui, são as pessoas que nós deixamos mortas no caminho. Aqui, mais máquinas dessas, tipo vending machine, né? Você pode comprar inúmeras coisas. Bem comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem bastante também. Só que lá nos Estados Unidos tem bem mais do que aqui. Em vários países, tem bem mais do que aqui. Aqui a gente já está em outra missão. Eu não sei exatamente que bairro é esse. Se eu tivesse que chutar, chutaria que é Little China, em Watson, por conta não só dessas lamparinas, e também porque eles não têm motivo nenhum de ficar mostrando mais coisas do que eles já mostraram. Aqui está o nome da rua, Jiggy Street. Mais 18. Isso daqui é um clube de striptease. Isso aqui existe. Uma pessoa fazendo striptease, aí você tem um vidro e as pessoas na rua podem ver de graça. A pergunta que fica para muita gente, por que alguém faria striptease de graça ou faria uma dança sexual de graça, sensual, melhor dizendo? Ou tiraria roupa e simularia sexo para todo mundo poder ver e não pagar nada? Porque isso aqui é um chamariz para a galera entrar. É como se fosse um tiragosto. Isso é muito comum. Tem na França, tem em países na Ásia. Acho que nos Estados Unidos tem, mas eu não tenho certeza. E aqui está o clube. Está vendo? Tem essa boca aqui e aqui está a entrada. Você entra aqui e vai estar nesse clube de sexo. Já estou prevendo muitos amiguinhos e amiguinhas entrando aqui. São os tarados. Repara aqui. Está vendo essas japonesinhas malucas aqui com o negócio no olho? O olho meio alaranjado. Um olho aqui que parece um olho de inseto. Isso daqui são implantes estéticos, tá pessoal? Isso aqui são coisas que vão poder ser feitas com o personagem. Vocês vão ter que vir num lugar desse aqui, comprar um implante maluco e pedir para ser instalado. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês do par de algemas azuis? Toys em vermelho. XXX. Isso aqui, para quem não sabe ainda, as coisas que eu estou ensinando. Isso aqui, para quem não sabe ainda, é o símbolo internacional de sexo. XXX. Você fala rápido XXX, tem som de sex. Está vendo aqui, ó. Sex Shop. Não precisava nem ter explicado tudo isso. Está escrito aqui em letras garrafais. Sex Shop. Ou seja, aqui vocês vão poder entrar e comprar brinquedinhos e coisinhas para usar em casa. Vocês e com o companheiro ou companheira que estiver na cama com vocês. Eu tenho quase certeza disso. Aqui, ó. Boquinha. Estou muito na dúvida se essa boquinha tem a ver com prostitutas ou se essa boquinha tem a ver com NPCs com quem a gente pode conversar alguma coisa. Eu acho que essa boquinha tem a ver com garotos e garotas de programa. Porque, está vendo, a gente está num local que a gente tem que ir na clínica do Mindinho ou do Dedo. Não sei como eles vão traduzir isso para o português. Mas é o nome do Reaper Dog. Aquele negocinho ali... Espera aí que eu vou ter que voltar. Está bem aqui. Reparem esse carinha aqui. Que está a minha seta aqui. Olha lá. Isso aqui... Está vendo essas munições aqui? Isso aqui é vendedor de arma e de munição. Opa, é mais munição. Mais munição. Deve ser arma ilegal, né, gente? Arme ilegal. Aqui, ó. Outro prédio que você pode acessar para cá. Não vai ter tanto lugar que vai dar para ir nessa cidade. Vai ter muito lugar. Vai ter muito lugar. O mapa, em extensão, ele é muito menor que mapas como GTA ou The Witcher 3. Mas em tamanho, quando você fala em profundidade, em altura, ele é... Olha, cinco vezes maior. É muita coisa que dá para fazer nesse lugar. Olha lá. Fingers, né, que são dedos. Isso daqui pode ser uma gangue que a gente nunca ouviu falar. Chamada gangue de punks. Ou simplesmente ela está usando a gíria de punk para se referir a... Quer dizer, ela está usando? Não, né? Está escrito aqui punk. Pode ser a famosa gíria que é usada para se referir a pessoas que são desocupadas, né, vagabundos e tal. Ele virou, gostou de você, né? Ele é hétero. Ele olhou para você. É uma mulher. O jogador aqui está jogando com a V é mulher. E ele pega e olha e fala assim... Que gostou. Nossa, você é uma gata, uma gostosa. Talvez eu seja o homem que você esteja procurando. Aí você tem essas quatro opções aqui para responder. Eu não quero nenhum problema. Eu estou procurando pelo Fingers e direto ao ponto. Vai se fuder. Ou então... Não comece. Tipo, já ameaçando logo. E aí, ó... Tem até esse simbolozinho aqui especial se você tiver o requisito mínimo. Que se eu não me engano é 3 a 5 de força de ataque mini. Corpo a Corpo. E daí você... O personagem escolheu falar... Vai se fuder. Sai. Gentilmente. Vai se fuder. Sai do meu caminho. Aqui. Eu não me lembro se eu falei disso no outro vídeo. Se eu falei, eu vou falar de novo. Beleza? Linguagem corporal. É um negócio novo que a CD está trazendo. Quer dizer, novo, novo não é. Mas a CD está fazendo isso com uma competência jamais vista antes. Esse camarada estava na dele comendo comida chinesa. Você entra num embate verbal com esse cara. Olha as reações. Ele não vai falar nada. Só olhem as reações corporais. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque a CD, ela já disse inúmeras vezes que a linguagem corporal nesse jogo vai ter um peso enorme. Que ela destravou a câmera, inclusive nas cutscenes, para que você possa ficar... Para que você possa estar ciente dos seus arredores. Ou seja, está rolando a cutscene. Você está conversando com alguém. Dá uma olhada para o lado. Para ver se não é uma emboscada. Para ver se não tem ninguém chegando por trás para te ferrar. Esse tipo de coisa. Então, repare na linguagem corporal dele. Porque ele não precisa dizer nada para vocês. A linguagem corporal dele vai dizer tudo o que vocês precisam saber. Ele pega e ameaça. Guarda a tua língua dentro da boca. Olha como é que você fala comigo. E ela pega e responde, né? De forma... Não baixa a cabeça para o cara. Pega e chama ele de burro, basicamente. Olha a reação desse cara. Essa negativa dele já disse para você o que você precisa saber. Esse cara não gostou do que você falou. Ele não precisa falar nada. A cabeça dele, o braço cruzado dele, isso daqui, ó. Isso daqui, inclusive a própria psicologia, já fala muito sobre isso. Quando, por exemplo, você está afim de alguém, você não deve cruzar os braços. Porque inconscientemente você está passando a mensagem de que, um, você não está gostando do papo. Dois, você não está à vontade. Três, você não está muito interessado na pessoa. Você está levantando uma barreira. Você está na defensiva. É basicamente o que isso aqui quer dizer. Numa situação dessa, em que está tendo um confronto verbal, isso daqui é uma posição intimidatória. Uma das. Então, o cara adotou essa posição e balançou a cabeça. Olha lá. Mais uma vez. Presta atenção. Quando ele faz isso, o que o jogo está te mostrando? Ora, a linguagem corporal desses caras é o seguinte. Eles não gostaram de você. Eles estão reprovando a sua fala, a sua atitude. Esses caras, a qualquer momento, podem partir para o embate. É isso que o jogo... Cara, pessoal. Esse elemento do jogo é tão novo. E por que a CD usa isso enquanto várias empresas colocariam esse elemento na gameplay, na mecânica da jogatina. Simplesmente por colocar porque é maneiro. E foda-se se ele está fazendo isso ou aquilo. Porque os personagens todos são meio bonecos e tal. Então, você meio que ignora. Você fala, ah, maneiro, tem esse negócio aí e tal. Ignora. A CD não dá ponto sem nó. Se eles estão colocando isso aqui na gameplay, eu vivo batendo nessa tecla já tem mais de 20 dias. É role-playing. Não é GTA. Não é Watch Dogs. Não é Assassin's Creed. Não é Shadow of Mordor ou Shadow of War. Isso aqui não é Tomb Raider nem Uncharted. Isso aqui é RPG. Requer role-playing. Interprete um personagem. Mergulhe. Permita-se afundar na imersão. Finja. Brinque. Finja que é você lá. Se imagine no local, no momento. Você pode se imaginar sendo outra pessoa? Claro que pode. Inclusive, eu celebro quem vai tentar interpretar alguém que não é. Isso aqui é o barato do RPG. Mas, se você não tem o costume, eu sugiro pra você se divertir bastante com o game. Tente ser quem você é. Porque você já sabe quem você é. Você não vai ter que interpretar uma outra pessoa. Você só vai interpretar a si mesmo dentro de uma fantasia. Então, você tá conversando com um punk. Ele tá com... Tem um cabrunco atrás dele. Tem um outro ali, mal encarado, sentado na cadeira, comendo comida chinesa. O cara pega e fala aí, gostosa, não sei o que. Você pega e fala pra ele. Vai se fuder. O cara levanta, fica em posição, já não muito... Uma posição meio assim, ofensiva. O parceiro dele ali levanta e começa a te encarar. Você dá mais uma resposta. O cara começa a balançar a cabeça do tipo... Que filho da puta. Como é que você fala uma merda dessa? Ele não falou nada. É o corpo dele que tá falando. Esteja preparado para um possível embate. Ou então, ele pode te dar um outro sinal do tipo... Cuidado. Não faça nada porque você vai se ferrar. Ele poderia te dar esse sinal de outras maneiras. Existe um sinal muito comum em filmes, em séries, e que as pessoas usam na vida real. Que é você pegar a sua mão, apontar para o seu pescoço e fazer, tipo assim, de um lado para o outro. Como quem diz, para de falar, corta o assunto. Esse é um sinal que a gente dá também para as pessoas. Para elas sacarem que elas estão fazendo uma merda inacreditável. Para a pessoa se tocar e ela parar. Geralmente, quando você faz esse sinal, A pessoa que observa o sinal, ela para para prestar atenção nos arredores. Porque alguma coisa que ela não percebeu tá acontecendo. Então, esse cara, ao invés de fazer o balançar de cabeça negativamente, Ele poderia ter feito esse sinal no pescoço. O que seria um sinal do tipo... Cuidado. Mais cuidado do que ameace. Então, se você não tá esperto... Se você não tá esperto em buscar esses sinais, Em prestar atenção na linguagem corporal de quem tá em volta, Você pode cair em armadilhas e em situações que depois você vai falar Merda de jogo. Que porra que foi acontecer comigo? Merda de jogo não. Os sinais estavam todos lá e você não pescou. Fica esperto. Vai no roleplay, cara. Para todas as gurias e guris que estão me ouvindo agora, Que nunca jogaram RPG, Ou nunca jogaram RPG assim, Mais... Mais, digamos assim, hardcore. No sentido de ser... De ter aqueles elementos, De interpretar personagens, etc, etc. O que é uma limitação nos RPGs eletrônicos. Embora a CD Projekt venha provando cada dia mais Que é possível fazer RPGs complexos no videogame. Mas, enfim, você nunca jogou RPG de mesa? Nunca jogou RPG de livro? Então vai na maciota. Finge que é você. É essa a proposta da RPG. Brinque de interpretar um personagem, Mesmo que este personagem seja você. Seja você na situação. Tente se imaginar na situação. Quem nunca jogou, Eu recomendo, Tente fazer você mesmo. Na personalidade, Como você agiria. Você vai se divertir muito. Você está numa situação dessa, Num beco escuro. Tem três caras na sua frente. Eles estão putos contigo. Olha o cara da esquerda. Ele não gostou do que você falou. Ele não gostou. Ele está de braço cruzado. Vai dar merda. Muito massa isso. Olha, muito bom. Eu já falei disso no outro vídeo. Repito aqui. O embate de armas, As lutas com arma de fogo estão ótimas. Os efeitos sonoros das armas são incríveis. E aí, Esse é o fingers. Os dedinhos, O médico dedinhos. O ripper doc. Tem a ver com, Eu não sei se são implantes, Que ele tem, Ele tem unhas gigantescas. Eu já mostrei uma foto dele, Em que aparece, O destaque das mãos dele, Muito mais visível do que aqui, Que está meio escuro, né? De propósito. Faz parte da cena. Mas eu acho que ele é fingers, Por conta, Eu estou desconfiado, Que são implantes, Que ele pôs nas mãos. De umas garrinhas. Que eu acho que não são nem mais unhas, Mas garrinhas mesmo. Vamos ver do que ele está falando. É, ele é um ripper doc também, Está vendo? Chop doc. Ele está dizendo que ele é mais do que simplesmente isso. Eu vejo as pessoas, Olha aqui, Eu vejo as pessoas, Pelo que elas realmente, Querem ser mais. Elas querem ser, Cantadas, Elas querem ser admiradas, Elas querem ser, Elas querem ser, Alvos de flerte, De desejo. Elas querem se sentir desejados. E aqui já corta para a parte do, Do Braindance. Eu, a primeira vez que eu vi essa gameplay, Eu achei que a gente estava drogado, Seria uma, Uma parte do jogo, Que nós teríamos sido drogados. E a gente estaria meio enfraquecido, E estaria sendo, Enfim, Vítima de um sequestro, Para quem sabe, Tentar roubar algum implante e tal. Como os scavengers fazem. Só que daí eu vi em volta, E está meio fumegado. Você está vendo que está meio fumegado, Tem um certo blur. Aí eu pensei comigo, Esta porra deve ser Braindance. Se eu tivesse lido aqui em cima, Eu já teria visto, Com todas as letras, Isso aqui, Analise o Braindance, E descubra onde ele foi gravado. Então, Esse Braindance em específico aqui, Nós precisamos descobrir, Qualquer informação, Dos nossos arredores, Que nos levem a encontrar, Que local é esse. Onde as pessoas estão sendo drogadas, Estão sendo espancadas, Amarradas, E vítimas de Braindances ilegais, Braindances negros. Então, O que você tem que fazer aqui, É olhar nos seus arredores, É olhar os seus arredores, E tentar descobrir, Tentar, Descobrir alguma pista, Que te leve a encontrar esse local. Isso daqui, Me parece uma missão clássica, Que você encontrava, Por exemplo, Nos jogos do Batman Arkham, Da série Arkham, Em que você encontrava uma pista, E tinha que ir atrás dessa pista, Até descobrir, O que está por trás daquilo. Mais do que isso, Eu encontrei algo assim, Parecido em Watch Dogs, Que era um serial killer. Encontrei algo parecido com isso, Em GTA V. O do Watch Dogs, Eu consegui chegar, No final do mistério. O do GTA, A Rockstar é foda, Ela é sem dúvida nenhuma, A desenvolvedora que faz, Os enigmas mais difíceis do mercado, Eu não consegui descobrir, Quem era o serial killer. Eu consegui, Acho que três pistas só, O que foi muito até. E aqui é o seguinte, Aqui é o limite, Está vendo aqui, Você tem 41 segundos, Você está chegando no limite, Aliás, Você tem 41 segundos, Não, Perdão, Você já está 41 segundos, 42, 43, Aqui é o limite, Você não pode deixar, Extrapolar o limite, Porque pode acontecer, Uma merda na tua cabeça, No meu vídeo de Brain Dance, Eu expliquei isso bastante, No meu vídeo de Netrunners, Eu também expliquei bastante isso, Está vendo que está começando a falhar aqui, Deixa eu voltar mais um pouquinho, Presta atenção, 43, Quando está chegando no limite aqui, O limite, Se não me engano, É aqui embaixo, Mas aqui já está, Num nível crítico, Olha a cor, Como está ficando mais intensa, Está vendo, Nível crítico, O teu cérebro está começando a ter problemas, Olha aí, É o momento de você sair do Brain Dance, Aliás, Você chegou, Foi longe demais até, Você já deveria ter saído do Brain Dance, Então pessoal, Era basicamente isso, Que eu tinha para mostrar, Não tinha muito mais coisa para mostrar, Quer dizer, Sempre tem uma coisa a mais, Ou outra para falar, Negócio é que vai sair, Nós estamos hoje no dia 18, Eu estou gravando isso no dia 18, Amanhã dia 19, Eu vou estar trabalhando, Vai sair o Night City Wire, Episódio 5, Então para não atrasar muito, E ainda tem o vídeo do lore, Que está quase pronto, Que eu tenho que continuar, Então para não ficar acumulando as coisas, Eu já gravei esse, Eu tive que dividir duas partes, Amanhã vai sair o Night City Wire, Eu vou assistir amanhã à noite, Quando eu voltar para casa, E daí eu vou fazer um vídeo, Comentando mais, Não vou fazer a parte, Do comentário técnico, Vou fazer mais, Igual eu fiz agora, Vou avaliar o gameplay, E tal, Quem sabe, O Night City Wire, De amanhã, Não é um assunto, Que eu já tenho abordado, Aqui no canal, Vai que eu já abordei, Aí vai ser uma complementação, As coisas que eu já passei, Para vocês, E, Enfim, Eu pedi, Quatro folgas, Para dezembro, Para eu poder curtir, O Cyberpunk, E a minha empresa, Me negou, Quer dizer, Não me negou, Mas, Mais ou menos, Me deram em direta, Que vão negar, Então eu não vou poder, Pegar minhas folguinhas, Em dezembro, Infelizmente, Em dezembro, Vai ser o mesmo esquema, Vou jogar um dia sim, Vou jogar um dia não, Vou jogar um dia não, Vou jogar um dia sim, Um dia não, O detonado, Eu vou, Já me perguntaram, Já mais de uma pessoa, Me perguntou, Vai rolar detonado sim, Depois eu vou explicar, Para vocês, Mais perto do lançamento, Como é que é o esquema, Do detonado que eu faço, Eu não fico poluindo, Meus vídeos de áudio, Eu deixo mais o detonado, E menos eu falando, Eu sou mais assim, Eu jogo, Aí em determinados momentos, Eu paro, Converso bastante, Depois sigo com a jogatina, Porque eu acho assim, Que fica meio chato, Atrapalhar a gameplay, Poluindo, Atravessando os meus próprios comentários, Até para vocês que estão assistindo, Atrapalha muito, Mas enfim, Era isso, Dois vídeos aqui, Imprevistos, Que estão saindo agora, Estou terminando, E é isso, O próximo vídeo do lore, Está praticamente pronto, Vai ter o Night City Wire, Episódio 5, No caminho, Então, Esse vídeo do lore, Deve sair semana que vem só, Que os Night City Wires, Vão sair antes, E é isso aí, Beleza, Pessoal, O feedback do meu último vídeo, Sobre o lore, Das classes sociais, Falando dos corpos, Foi muito positivo, Foi muito superior, Ao que eu estava esperando, Eu achei que ia dar um, Ia dar um problemão, Ia dar muita polêmica, E deu muito menos polêmica, E muito menos problema, Do que eu imaginava, Na verdade, Não deu problema nenhum, E nenhuma polêmica, Vocês entenderam, O que eu estava falando, Vocês conseguiram entender, Não que eu duvidava, Da capacidade de ninguém, De entender, Mas é a questão, De que por ser um assunto delicado, E ter muita paixão, E estresse envolvido, Eu estava com um pouco de receio, Mas vocês entenderam bem, Veio muito feedback, Foda, Muito feedback maneiro, Principalmente o Bruno, Que é jornalista, E eu fiz algumas críticas, A classe jornalística, E ele entendeu, Ele conversou comigo de boa, E enfim, Porra, Olha, Foi sensacional, Foi sensacional, Eu estou gostando do nível, Da galera que está chegando, Aqui, Estou gostando muito, Muito mesmo, Vocês são bem alto nível, É isso povo, Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos, Um grande abraço, Valeu.